da ANB. Em 2008, Joel Carvalho da Guiá foi considerado branco pela comissão, enquanto sua filha, Luar Rezende da Guiá, foi considerada negra, mesmo segundo Joel, a mãe do ar sendo branca. Quer dizer, veja as dificuldades que esse modelo prepara. E isso decorre do próprio sistema de miscigenação e da dificuldade que nós temos, e é bom até que nós não queríamos ter um critério científico de identificação. Então, este é um ponto delicado, por isso que, e acredito que há um certo consenso entre os críticos desse modelo, que diferentemente do sistema adotado no ProUni, aqui nós temos, falta esse referencial de índole social. E se a gente olhar o que ocorre, por exemplo, quem são os moradores de favela ou dos bairros pobres? Pode ter a maioria de pessoas de cor negra, mas nós temos brancos e negros. Agora, por que contemplar apenas os negros neste caso? Claro, nós temos a discussão sobre o modelo da escola pública, que é um referencial, que talvez seja até uma forma de profigura de linguagem, entender que as pessoas que hoje frequentam, tendo em vista essa distorção brasileira, as escolas públicas, são, em princípio, pessoas pobres. Por isso, acabou se adotando aqui um critério racial. Uma matéria que será objeto, inclusive, do debate que vai se seguir neste recurso extraordinário. Mundo que, se me permite, são pessoas pobres e negras. É uma desigualdade, uma própria desigualdade, a desfavorecer negros. Mas, no caso da escola pública, pelo menos, o que se está pensando aqui, não é numa cota racial, mas num critério de dimensão social. Porque o que se entende, em princípio, a não ser que se faça por filosofia, haverá casos excepcionais, mas, em princípio, hoje, tendo em vista essa perversidade do sistema, vai para a escola pública porque não se consegue pagar uma escola privada que poderia permitir um adequado modelo de concorrência lá perante a universidade pública. Então, essa distorção precisa ser realmente enfocada. E, é preciso dizer, o modelo da UNB padece desse vício, podendo gerar distorções e perversões. A ponto de pessoas que, negras, que estudaram em escolas privadas, que tiveram todas as mais adequadas condições, agora, no final, optam pelo vestibular e vão se submeter a esse tribunal racial, gerando essa distorção. Então, me parece que esse é um ponto que precisa ficar gravado, que precisa ficar enfatizado para que esse modelo não prossiga, para que ele seja devidamente aperfeiçoado. Se eu fosse me basear apenas no aspecto formal, eu diria que esse déficit, não ter levado em conta o referencial social, deveria me levar também a julgar procedente a estação, tendo em vista este fundamento. Mas eu reconheço, como já o fiz, que esse é um modelo que está sendo experimentado, cujas distorções vão se revelando no seu fazimento e que reclama aperfeiçoamento. Não é razoável que alguém se invista numa universidade nesse tipo de poder, de dizer quem é branco ou quem é negro para essa finalidade. Quer dizer, seria muito mais razoável adotar-se um critério objetivo de referência de índole socioeconômica, porque todos podemos imaginar as distorções eventualmente involuntárias, como esses casos estão a demonstrar, mas também eventuais distorções de caráter voluntário. A partir desse tribunal, que segundo se diz, pelo menos, da mídia, na mídia, opera com quase nenhuma transparência. Então, veja que se conferiu aí, a um grupo de iluminados, esse poder que ninguém quer ter, de dizer quem é branco, quem é negro em uma sociedade altamente miscigenada. Então, temos, presidente, realmente um sério problema. A respeito da correção do discurso, ninguém está aqui a negar a constitucionalidade das ações afirmativas. Nós temos um número, já muito razoável, de decisões do Supremo Tribunal Federal, em variada ordem, que ressaltam a possibilidade de se adotar em critérios diversos. E isso faz parte, inclusive, da velha fórmula que é decantada, já pelo Rua Barbosa, não é? De tratar igualmente a iguais e desigualmente a desiguais. Ou na crítica de Anatole France, que dizia que a igualdade formal assegurava a pobres e ricos, mas a referência aqui era a cobras e ricos, o direito, inclusive, de dormir sobre as pontes. Então, é preciso ter atenção para esse aspecto. Este ponto me parece um ponto crítico do modelo. E poderia também, eu não estranharia, a possibilidade, presidente, de se falar, em princípio, da necessidade de alguma bariza ou parâmetro legal. Mas, tendo em vista, inclusive, essas singularidades, não me parece inconveniente que instituições com essa dose de autonomia possam fazer a modelagem de seus tipos, a fim de buscar uma maior efetividade. Mas, a mim, me parece, e acredito que há um esforço nesse sentido, quando nós vemos, vai ser debatido no caso do ProUni, inclusive a questão da lei complementar, para fins de isenção ou imunidade, ou também das regras do Estatuto da Igualdade Racial. Mas, a mim, me parece que em um país com tantas diversidades e com tantas instituições dotadas de autonomia, as próprias universidades estaduais e federais, e também as particulares que estão submetidas às regras básicas, não seria estranho que houvesse, pelo menos, aquela tipo de lei moldura, de lei quadro, que permitisse balizar os critérios. Mas, vamos de novo destacar, o modelo da UNB, nas universidades federais, tem a virtude e, obviamente, os eventuais defeitos de um modelo planeiro, feito sem paradigmas anteriores. Então, esse é um ponto importante. E, não se pode negar a importância de ações que levem a combater essa crônica desigualdade. Como nós vemos os números espelhados, quando se fala na presença dos negros nas universidades públicas e vemos quão diminuta é essa presença, certamente nós não podemos dizer que a fórmula eficaz é melhorar a escola pública. Mas, para quando? Porque, certamente, se nós fazermos esse discurso, obviamente nós estamos comprometendo gerações que estão nesse passo. Já na transição da escola pública, já se candidatando ao vestibular, claro que devemos melhorar as escolas públicas. Claro que devemos trabalhar no que diz respeito, e há ações nesse sentido, de preparatórios vestibulares para determinados grupos, em suma, há ações singulares nesse sentido. Mas, é óbvio que esse discurso também acaba sendo farisaico, porque ele não atende à questão imediata que está colocada. O que eu faço com o concluente do segundo grau na escola pública que pretende ir para uma escola pública no nível universitário? Será que não é razoável, pelo menos, fazer esse teste ou desenvolver algum modelo institucional alternativo? Eu imagino que sim. Por isso, presidente, ressaltando cuidadoso o voto do ministro Lewandowski, mais uma vez, eu gostaria apenas de pontuar essas ressalvas quanto à fundamentação, tendo em vista, eu entendo, realmente necessária a revisão desse modelo. As próprias críticas que hoje se fazem indicam a necessidade de que esse modelo seja revisto. Nesse sentido, eu não chancelaria a fórmula como totalmente constitucional, mas eu diria, na linha do que a gente vem sustentando aqui, as chamadas sentenças intermédios. É uma lei ainda constitucional, quer dizer, um modelo que pode tender, se for mantido, se não for revisto, para um quadro de inconstitucionalidade. Quando se apontam as distorções que têm sido apontadas, e elas são sérias, tanto a possibilidade de cooptação. ricos que se aproveitam da cota, pervertendo, portanto, o sistema. Ou decisões discricionárias ou até arbitrárias de servidores das universidades nesse órgão de seleção racial. Já a ideia do tribunal racial evoca a memória de coisas estranhas, presidente. Não é um bom modelo, especialmente em uma sociedade incigenada. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, eu gostaria de fazer essas observações para que fique acente, pelo menos, a minha dúvida quanto à possibilidade de que esse modelo eventualmente seja estendido, vencido o seu prazo. Como eu disse, é um programa de 10 anos, que já está no seu oitavo ano de desenvolvimento, eu tenho dúvida de que esse modelo possa prosseguir e não ter questionamento se não houver os necessários aprimoramentos. Mas, com essas observações, eu julgo improcedente. Obrigado, V. Salência. Com o voto do Ministro Marco Aurélio. Presidente, antes de adentrar o voto propriamente dito, faço três observações. a primeira é a de que se estivéssemos na Argentina, não estaríamos a discutir a matéria, já que o ingresso no país irmão depende da feitura de vestibular. Segunda observação, reconheço a valia da ação ajuizada, da arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Democratas, dei, no que viabilizou a discussão da matéria e a revelação à sociedade brasileira da compreensão sobre o ângulo constitucional à sociedade sob o ângulo constitucional da harmonia ou não do sistema de cotas com a nossa ordem jurídica. Terceira observação, não posso deixar de cumprimentar a minha ex-assessora, hoje procuradora do Distrito Federal pela coragem cívica demonstrada. Ninguém, absolutamente ninguém deste país, penso, presumindo que normalmente ocorre, é a favor da discriminação racial. Presidente, vou à quarta observação, ocupava a cadeira que hoje é ocupada por Vossa Excelência, quando tive oportunidade de aceitar um convite que me veio da minha ex-corte, da minha eterna corte, o Tribunal Superior do Trabalho para falar no Seminário Discriminação e Sistema Legal Brasileiro. Tendo sido destacado para essa fala o tema Ótica Constitucional, a Igualdade e as Ações Afirmativas. Compareci prazerosamente para discorrer sobre o tema, fazendo com desassombro conforme aprendi a proceder nesta passagem infinita por aqui. Quando administrava o Tribunal, coordenando os trabalhos do Plenário, introduzi em licitação verificada em edital, a necessidade de empresas prestadoras de serviços se obrigarem a apresentar força de trabalho tendo 30% dessa força reservados aos negros. Presidente, as constituições sempre versaram com maior ou menor largueza sobre o tema da isonomia. Na carta de 1824 do Império, apenas se remetia o legislador ordinário à equidade. Na época, convivíamos com a escravatura e o escravo não era sequer considerado gente. Veio a República, e na Constituição de 1891, previu-se de forma categórica que todos seriam iguais perante a lei. Mais do que isso, eliminaram-se privilégios decorrentes do nascimento, desconheceram-se foros de nobreza, extinguiram-se as ordens honoríficas e todas as prerrogativas e regalias a elas inerentes, bem como títulos mobiliárquicos e de conselho. Permanecemos, todavia, com uma igualdade simplesmente formal. na Constituição de 1934, Constituição Popular, dispôs-se também que todos seriam iguais perante a lei e que não haveria privilégios nem condições por motivo de mais cimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideais políticos. Essa, ou ideias políticas, essa carta teve uma tênue virtude, revelando-nos o outro lado da questão. É que a proibição relativa à discriminação mostrou-se ainda simplesmente simbólica. O discurso oficial, à luz da carta de 1934, foi único e ingênuo, afirmando-se que no território brasileiro não existia a discriminação. Na Constituição otorgada de 1937 pelo ditador Getúlio Vargas, simplificou-se, talvez por não se admitir a discriminação, o trato da matéria e proclamou-se simplesmente que todos seriam iguais perante a lei. Nota-se até este momento um hiato entre o direito proclamado com envergadura maior por quanto fixado na Constituição Federal e a realidade dos fatos. Na progressista Constituição de 1946, reafirmou-se o princípio da igualdade, rechacendo-se a propaganda de preconceitos de raça ou classe. Introduziu-se assim no cenário jurídico por uma via indireta a lei do silêncio, inviabilizando-se de uma forma mais clara, mais incisiva, mais perceptível a repressão do preconceito. Na vigência dessa carta veio a baia a Declaração Universal dos Direitos do Homem em dezembro de 1948. Proclamou-se em bom vernáculo que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. Estou transcrevendo sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Encerro aqui a transcrição. Admitiu-se aqui no âmbito internacional a verdadeira situação à vida no Brasil em relação ao problema. Percebeu-se a necessidade de se homenagear o princípio da realidade, o dia a dia da vida em sociedade. No Brasil, a primeira lei penal sobre a discriminação surgiu em 1951, graças ao trabalho desenvolvido por dois grandes homens públicos, Afonso Arínos e Gilberto Freire. Só então se reconheceu a existência no país da discriminação. na Constituição de 1967 não se inovou, permaneceu-se na vala da igualização simplesmente formal, dispando-se que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. A Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial ratificada pelo Brasil em 26 de março de 1968 e depois não serão consideradas discriminação racial. As medidas especiais e adentrou-se, observo, o campo das afirmações das ações afirmativas da efetividade maior da não discriminação. Continuo, as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou éticos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar tais grupos ou indivíduos igual gozo o exercício de direitos humanos e liberdades direitos humanos e liberdades no sentido amplo fundamentais contento que tais medidas não conduzem em consequência e hoje observe que ainda estamos muito longe disso a manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos na constituição de 1969 ainda número 1 mostrou-se uma verdadeira constituição repetiu-se o texto da carta imediatamente anterior proclamando-se de forma pedagógica e o trecho encerra a principiologia que não seria tolerada a discriminação esse foi o quadro presidente notado pelos constituintes de 1988 a evidenciar como já afirmado igualização simplesmente formal até aqui igualdade que fugia aos parâmetros necessários a correção de rumos na atual constituição dita por Ulisses Guimarães cidadã mas que até hoje assim não se mostra não por deficiência do respectivo conteúdo mas pela ausência de vontade política de implementá-la adotou-se pela primeira vez um preâmbulo o que é sintomático sinalizando uma nova direção uma mudança de postura no que revela que transcrevo nós todos nós e não apenas os constituintes já que eles agiram em nosso nome representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais a liberdade a segurança o bem-estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça como fatores supremos de uma sociedade fraterna na ordem interna internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sobre a proteção de Deus ao que está no prêmio a seguinte constituição da República Federativa do Brasil então a lei maior é aberta com o artigo que lhe revela o alcance constam como fundamentos da República Brasileira a cidadania e a dignidade da pessoa humana e não nos esqueçamos jamais de que os homens não são feitos para as leis as leis é que são feitas para os homens do artigo terceiro nos vem o insuficiente ao agasalo de uma ação afirmativa a percepção de que a única maneira de corrigir desigualdades é colocar de início o peso da lei com a imperatividade que ela deve ter em um mercado desequilibrado a favor daquele que é discriminado tratado de modo desigual nesse preceito são considerados como objetivos fundamentais de nossa República primeiro construir prestem atenção a esse verbo construir uma sociedade livre justa e solidária segundo garantir o desenvolvimento nacional novamente temos aqui o verbo a conduzir não a atitude simplesmente estática mas a posição ativa erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e por último no que interessa promover ato positivo promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo coidade e quaisquer outras formas de discriminação pode-se dizer sem receio de equívoco que se passou de uma igualização como disse estática meramente negativa no que se proibia a discriminação para uma igualização eficaz dinâmica já que os verbos construir garantir erradicar e promover implicam mudança de ótica ao denotar a ação não basta não discriminar é preciso viabilizar e a carta da república oferece base para fazê-lo as mesmas oportunidades há de ter-se como página virada o sistema simplesmente principiológico a postura deve ser acima de tudo afirmativa que fim indago almejam esses dois artigos da carta federal se não a transformação social com o objetivo de erradicar a pobreza uma das maneiras de discriminação visando acima de tudo ao bem de todos e não apenas daqueles nascidos em berço de ouro no âmbito das relações internacionais a constituição de 1988 estabelece que devem prevalecer as normas concernentes aos direitos humanos mais do que isso no artigo 4º inciso 7 repudia-se o terrorismo colocando-se no mesmo patamar o racismo que é uma forma de terrorismo dispõe-se ainda sobre a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade encontramos princípios mais do que princípios autorizações para uma ação positiva e sabemos que os princípios têm tríplice função a informativa junto ao legislador ordinário a normativa para a sociedade como um todo e a interpretativa considerados os operadores do direito no campo dos direitos e garantias fundamentais deu-se ênfase maior a igualização ao prevê-se na cabeça do artigo 5º da constituição federal que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade seguem-se 78 incisos cabendo destacar o inciso o inciso 41 segundo o qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais o inciso 42 ao prever que a prática do racismo constitui crime inafiaçável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei nem a passagem do tempo nem o valor segurança jurídica estabilidade nas relações jurídicas suplantam a ênfase dada pelo legislador constituinte de 1988 a esse crime a esse crime odioso que é o crime racial mas ainda de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 5º as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata sabemos que os trabalhos da Assembleia Constituinte e isso é proclamado por aqueles que os acompanharem foram desenvolvidos sem maioria constante e esse aspecto a meu ver afigurou-se salutar daí a resistência de certos dispositivos na carta de 1988 a projetarem no tempo o exercício de direito constitucionalmente assegurado preceitos esses que ressalvam a necessidade de regulação dos temas a serem tratados pelos legisladores ordinários entretanto em relação aos direitos e as garantias individuais a carta de 1988 tornou-se desde que promulgada autoaplicável incumbindo aos responsáveis pela supremacia do diploma máximo do país buscar meios para torná-lo efetivo consoante o parágrafo segundo desse mesmo artigo quinto os direitos e garantias expressos na constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios explícitos e implícitos por ela adotados e aqui passou-se a contar com os denominados direitos e garantias implícitos ou incertos nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte a lei presidente 7.716 de 1989 de autoria do deputado do meu estado de origem Carlos Alberto Caor veio capitular determinados procedimentos à margem da Carta Federal como crime é o caso de perguntarmos o que falta então para afastarmos do cenário as discriminações as exclusões ainda hoje notadas urge uma mudança cultural uma conscientização maior por parte dos brasileiros falta a percepção de que não se pode falar em constituição federal sem levar em conta acima de tudo a igualdade precisamos saudar essa dívida a dívida do tocante alcançar-se a igualdade ter presente o dever cívico de buscar o tratamento igualitário é preciso chegar às ações afirmativas a neutralidade a neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso é necessário fomentar-se o acesso à educação urge implementar programa voltado aos menos favorecidos abrigir horário integral de modo a tirar meninos e meninas da rua dando-lhes condições que os levem a ombrear com as demais crianças o estado tem enorme responsabilidade nessa área e pode muito bem liberar verbas para os imprescindíveis financiamentos nesse setor as normas presidente proibitiva meus caros pares não são suficientes para afastar do cenário a discriminação deve-se contar e fica aqui o apelo ao congresso nacional com normas integrativas no momento tramita na câmara dos deputados o projeto de lei 6.912 iniciado no senado da república sob o número PLS 650 de iniciativa do ex-presidente e ex-presidente do senado da república José Sarney que visa esse projeto instituir cotas de ação afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos só pude implementar a cota no supremo quanto aos terceirizados a educação superior e aos contratos do fundo de financiamento ao estudante do ensino superior quanto a essa que diante do total dessas minorias se é que consubstancia minorias e apenas são minorias no tocante às oportunidades não em número mostra-se singela 20% vem-nos de um grande pensador do direito de céu Santana Bandeira de Melo o seguinte trecho de revés sempre que a correlação lógica entre o fator de discrimem e o correspondente tratamento encartasse na mesma linha de valores reconhecidos pela constituição a disparidade professada pela norma exibir-se a como esplendorosamente ajustada ao preceito xenômico o que se visa com o preceito xenômico é impedir favoritismos ou perseguições é obstar gravos injustificados vale dizer que incidam apenas sobre uma classe de pessoas em despeito de não existir uma racionalidade apta a fundamentar uma diferenciação entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos no texto constitucional entendimento divergente resulta na colocação em um plano secundário dos ditanos maiores da carta da república que contém algo que longe de seu óbice mostra-se como estímulo ao legislador comum a carta agasalha a mostragem e ressaltou muito bem esse aspecto o ministro César Pelezo a mostragem de ação afirmativa por exemplo no artigo 7º inciso 20 ao cogitar da proteção de mercado quanto a mulher e ao direcionar a introdução de incentivos no artigo 37º 3 ao versão sobre a reserva de vaga e portanto a existência de cotas nos concursos públicos para os deficientes no artigo 70 ao dispor sobre as empresas de pequeno porte prevendo que devem ter tratamento preferencial no artigo 227 ao fazê-lo também em relação a criança e ao adolescente quanto ao artigo 208 5 há de ser interpretado de modo harmônico com os demais preceitos constitucionais a cláusula segundo a capacidade de cada um isso quanto ao ingresso ao ingresso no ensino principalmente no ensino superior e que não deveria existir porque esse ingresso considerado a escolaridade indispensável deveria ser automático somente pode fazer referência à igualdade plena considerada a vida pregressa e as oportunidades que a sociedade ofereceu às pessoas a meritocracia sem igualdade de pontos de partida é apenas uma forma velada de aristocracia vejam a experiência brasileira no campo da legislação ordinária a lei 8.11290 porque de certa maneira isso foi previsto na constituição federal fixa a reserva de até 20% das vagas nos concursos públicos para os deficientes físicos a lei eleitoral 9.504 97 dispõe sobre a participação da mulher não como simples eleitora o que foi conquistado na década de 30 mas como candidata estabelece no tocante aos candidatos o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada sexo a proteção aqui concorre também em benefício dos homens talvez tenha o legislador receado uma interpretação apressada levando em conta suposto conflito com a constituição federal ao prever como ocorreu anteriormente uma cota específica para as mulheres mínima e máximo dizem respeito aos dois sexos por outro lado a lei 8.666 viabiliza a contratação sem licitação meio que impede o apadriamento a licitação de associações sem fins lucrativos de portadores de deficiência física presente o preço de mercado no sistema de cotas deve-se considerar a proporcionalidade a razoabilidade e para isso dispomos de estatísticas tal sistema há de ser utilizado na correção de desigualdades e afastado tão logo eliminadas e eu disse que estamos longe disso eliminadas essas diferenças o ministro Gilmar Mendes mesmo ressaltou esse dado revela-se então que a prática das ações afirmativas pelas universidades públicas brasileiras é uma possibilidade latente nos princípios e regras constitucionais aplicáveis à matéria a implementação por deliberação administrativa decorre portanto do princípio da supremacia da carta federal e também da previsão presente no artigo 207 cabeça dela constante da autonomia autonomia vamos lembrar autonomia universitária cabe frisar que o supremo em visão evolutiva já reconheceu a possibilidade de incidência direta do diploma maior nas relações calcadas pelo direito administrativo no direito administrativo ou alcançadas pelo direito administrativo sobreleva notar ainda que a definição dos critérios de admissão no vestibular é disciplinado as condições são disciplinadas pelo edital de acordo com os artigos 44 inciso 2 e parágrafo único e 53 cabeça da lei 9.394 97 mostra-se importante ter em mente também em que a adoção de políticas de ação afirmativa em favor dos negros e outras minorias no Brasil iniciada no estado do Rio de Janeiro não gerou o denominado estado racializado como sustenta o argüente ou ao contrário portanto do que sustenta o argüente do que sustentá-los ao menos até agora essa não foi uma consequência adivinda da mencionada política observem são mais de 10 anos da prática sem registro de qualquer episódio sério de tensão ou conflito racial no Brasil que possa ser associado a tais medidas conforme observou a procuradoria geral da república em parecer é natural que na fase embrionária do sistema haja surgido choque de ideias divergências de interpretação jurisprudencial e até mesmo casos de má aplicação das cotas tem relevância a alegação de que o sistema de verificação de cotas conduz a prática de arbitrariedade pelas comissões de avaliação pode realmente conduzir tem relevância o argumento mas não com substancia base definitiva contra a adoção da política de cotas a toda evidência na aplicação do sistema as distorções poderão ocorrer mas há de se presumir que as autoridades públicas irão se pautar por critérios razoavelmente objetivos afinal se somos capazes de produzir estatísticas consistentes sobre a situação do negro na sociedade e mais ainda se é inequívoca e consensual a discriminação existente em relação a tais indivíduos e não podemos negar isso o mercado de trabalho mesmo oferta exemplos parece possível indicar aqueles que devem ser favorecidos pela política inclusiva para tanto contamos com a contribuição dos cientistas sociais dos cabos supostos extraordinários a fraude a má fé buscando deslegitimar a política outros conceitos utilizados pela constituição também permitem certa abertura como ocorre quanto aos hipossuficientes portadores necessidades especiais as microempresas e isso não impede a implementação de benefícios em favor desses grupos ainda que vez por outra sejam verificadas fraudes e equívocos toda e qualquer interpretação de preceito normativo revela um ato de vontade e aí vale repetir os homens não são feitos para as leis mas as leis para os homens qual deve ser a postura do Estado juiz diante de um conflito de interesse única não potencializar a dogmática para posteriormente amecer dessa dogmática enquadrar o caso concreto em face de um conflito de interesse o juiz há de idealizar a solução mais justa considerada a formação humanística que tenha e após buscar indispensável apoio aí sim e após buscar o indispensável apoio no direito posto ao fazê-lo cumprirá sempre ter presente o mandamento constitucional de regência da matéria só existe a supremacia da carta quando a luz desse diploma vingar a igualdade a ação afirmativa evidencia o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica e neste caso cabe citar a nossa Carmen Lúcia Antunes Rocha disse ela a ação afirmativa é um dos instrumentos possibilitadores da superação do problema do não cidadão daquele que não participa política e democraticamente como ele é na letra da lei fundamental assegurado porque não se lhe reconhecem os meios efetivos para se igualar com os demais cidadania não combina com desigualdade república não combina com preconceito democracia não combina com discriminação e no entanto no Brasil que se diz querer republicano e democrático o cidadão ainda é uma elite pela multiplicidade de preconceitos que subsistem mesmo sob o manto fácil do silêncio o manto fácil do silêncio branco com os negros da palavra gentil com as mulheres da esmola superior com os pobres da frase lida para os analfabetos nesse cenário sociopolítico e econômico diz a nossa doutrinadora integrante deste tribunal não seria verdadeiramente democrática a leitura superficial e preconceituosa da constituição não seria verdadeiramente cidadão ou leitor que não lhe rebuscasse a alma a alma da constituição apregoando o discurso fácil dos igualados superiormente em nossa história feita pelas mãos calejadas dos discriminados nossa história feita pelas mãos calejadas dos discriminados termino aqui a transcrição presidente já estou encerrando é preciso ter sempre presentes essas palavras a correção das desigualdades mostra-se possível por isso façamos o que está ao nosso alcance o que está previsto na constituição federal porque na vida não há espaço para arrependimento para acomodação para o misoneísmo que é aversão sem se querer perceber a origem a justificativa a tudo que é novo o que pode o judiciário fazer nesse campo pode contribuir muito tal como a suprema corte dos Estados Unidos da América após a segunda guerra mundial até então havia apenas a atuação do legislador percebeu aquela suprema corte que precisava realmente sinalizar para a população de modo a que prevalecessem na vida gregária os valores básicos da constituição norte-americana com essa postura presentes ações afirmativas um negro chegou à presidência da república Barack Obama é inimaginável quando tínhamos na América do Norte a separação ante esse contexto cumprimentando o relator pelo voto condutor deste julgamento ministro Ricardo Lewandowski entendo harmônica com a carta federal com os direitos fundamentais nela previstos a adoção temporária e proporcional às necessidades do sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas considerados brancos e negros em síntese acompanho o relator no voto proferido julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta DPF como voto Obrigado a vossa silência agora vamos ao voto ao penúltimo voto que é do nosso decano ministro Celso de Mello Obrigado senhor presidente antes de mais nada desejo registrar como já aqui foi feito anteriormente o voto magnífico proferido pelo eminente ministro relator ministro Ricardo Lewandowski certamente um voto à altura da importância deste histórico julgamento que está a proferir aqui e agora o Supremo Tribunal Federal um voto muito denso rico em conteúdo e que analisou de maneira exaustiva os diversos tópicos que empregam esta relevantíssima controvérsia constitucional O Tribunal ouviu e eu pessoalmente acompanhei com muito encanto e extremo proveito o voto primoroso que o eminente ministro Ricardo Lewandowski proferiu na sessão plenária de ontem Também registro a excelência dos votos proferidos pelos eminentes juízes desta Corte Mas também não posso deixar de destacar tal como já o fez o eminente ministro Marco Aurélio o significado da atuação da ilustre procuradora do Distrito Federal doutora Roberta Fragoso Menezes Kaufman ela apresentou propostas ao Supremo Tribunal Federal valendo-se de um meio processual autorizado pela Constituição foi fiel às suas convicções doutrinárias expôs de maneira muito clara e objetiva a partir inclusive de estudos realizados na área acadêmica apresentou uma importante dissertação de mestrado a respeito deste tema viabilizando em consequência a ampla discussão pelo Tribunal Supremo do país de um litígio constitucional cuja repercussão é inquestionável e reconheço a atuação profissional estritamente profissional dessa ilustre advogada senhor presidente para além eu tenho um voto extenso e não vou ler mesmo que o adiantado da hora recomenda que eu seja breve e seloei mas apenas alguns tópicos e as razões todas estão expostas no meu voto já escrito mas de qualquer maneira senhor presidente para além de uma disputa de escolas de pensamento notadamente aquela que antagonizou a visão de Florestan Fernandes e de Fernando Henrique Cardoso da Universidade de São Paulo dentre outros eminentes professores a concepção exposta por Gilberto Freire que forjou a ideia ou o mito da democracia racial esse julgamento deve considerar o tema submetido ao exame desta corte não apenas sobre a dimensão a estrita dimensão jurídico-concicional mas também deve analisá-lo sobre uma perspectiva moral pois a questão do racismo e das práticas discriminatórias representa uma grave questão de índole moral com que se refluta a qualquer sociedade notadamente as sociedades livres e fundadas em bases democráticas a discriminação étnico-racial senhor presidente e a prática do racismo constituem perversões do senso moral refletindo uma distorcida visão do mundo de quem busca construir hierarquias artificialmente fundadas em suposta hegemonia de um certo grupo étnico-racial sobre os demais existentes nas diversas formações sociais uma sociedade que tolera práticas discriminatórias não pode qualificar-se como uma formação social-democrática porque ao frustrar e aniquilar a condição de cidadania da pessoa que sofre a exclusão estigmatizante propiciada pela discriminação e ao ofender os valores essenciais da dignidade da pessoa humana e da igualdade representa a própria antítese dos objetivos fundamentais da república dentro dos quais figuram aqueles que visam a construção de uma sociedade livre de uma sociedade justa de uma sociedade solidária inteiramente comprometida com a redução das desigualdades sociais eis porque senhor presidente a importante conferência internacional de Durden em 2001 proclamou e reconheceu que o racismo e a discriminação étnico-racial constituem a própria negação dos princípios dos propósitos e dos objetivos proclamados pela carta de São Francisco que instituiu em setembro de 1945 a organização das Nações Unidas pois a prática do racismo e da discriminação representa a grave violação de todos os direitos humanos e injusto obstáculo ao gozo pleno e integral de tais direitos e prerrogativas significando a injusta denegação do dogma de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos resulta claro a significativa importância que a conferência de Durman em 2001 não obstante nela houvesse intervindo uma série de discussões a propósito do conflito palestino-israelense e o Oriente ministro Joaquim Barbosa então membro do Ministério Público Federal esteve presente a essa importante conferência internacional promovida sobre a égide das Nações Unidas mas a importância senhor presidente ressaltada por essa conferência e por ela atribuída aos valores da solidariedade do respeito da tolerância e do multiculturalismo que na verdade representam os fundamentos éticos jurídicos da luta que deve ser incessante contra o racismo contra a discriminação racial contra a xenofobia e todas as modalidades correlatas de intolerância daí senhor presidente o acerto da afirmação da doutora Edna Roland psicóloga militante da causa das mulheres negras e relatora geral dessa fundamental conferência realizada em Dublin em 2001 para quem aspas não há democracia sem igualdade não há democracia sem igualdade étnica e racial fecha aspas o que torna imperioso observo eu que se dê consequência e consequência efetiva aos compromissos que o Brasil assumiu no pleno doméstico proclamando no texto de nossa constituição a sua explícita repulsa ao racismo e a práticas de discriminação étnico-racial além das obrigações que o nosso país também assumiu perante a comunidade internacional ao subscrever dentre outros importantes instrumentos a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial a declaração universal dos direitos da pessoa humana em 1948 e os pactos internacionais sobre os direitos civis políticos econômicos sociais e culturais de 1966 além da declaração do programa de ação de Viena adotados na conferência mundial sobre direitos humanos que se realizou na década de 90 na capital austríaca eu a seguir senhor presidente e com esse propósito de simplificar o meu voto e reduzir em extensão eu faço uma série de considerações aqui a respeito desses compromissos assumidos pelo Estado brasileiro notadamente no plano internacional e saliendo senhor presidente que esse julgamento de transcendental repercussão sobre um dos temas mais sensíveis que compõem a agenda dos direitos humanos traduz um instante de necessária reflexão sobre o significado do grave compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever tais declarações internacionais tais documentos celebrados sobre os auspícios e sobre a régide do sistema das nações unidas na verdade os deveres irrenunciáveis que emanam desses instrumentos internacionais incidem de modo pleno sobre o Estado brasileiro impondo-lhe a execução responsável e consequente dos compromissos instituídos em valor da defesa e proteção da integridade de todas as pessoas sem exceção mas notadamente dos grupos vulneráveis dos grupos vulneráveis que sofrem a perversidade de injustas discriminações em razão de sua origem étnico racial o grande desafio que se impõe ao nosso país não é apenas a mera proclamação formal solene do reconhecimento de seus compromissos em matéria de direitos básicos da pessoa humana mas isso sim a efetivação concreta no plano das realizações materiais daqueles deveres daqueles encargos assumidos pelo nosso país portanto esse é o grande desafio com que todos nós governantes e governados nos defrontamos no ébito e na sociedade democrática extrair das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia em ordem a tornar possível o gozo pleno a foição integral dessas prerrogativas essenciais reconhecidas em favor de quaisquer indivíduos de quaisquer grupos em seguida senhor presidente eu passo a analisar os aspectos vários aspectos referentes referentes à convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial a declaração sobre a raça e sobre os preconceitos raciais uma declaração emanada em 78 da unesco e a declaração de durban durban 1 porque houve depois 10 anos depois uma conferência de revisão da primeira conferência de durban a denominada conferência de durban 2 não é de combate ao racismo à discriminação racial à xenofobia à intolerância correlata é importante observar aqui nesse ponto senhor presidente eu tenho visto o momento histórico em que surge esse texto o preâmbulo da constituição da unesco ainda em 1945 após a cessação da segunda guerra mundial esse órgão das Nações Unidas para a educação para a ciência e para a cultura expressamente advertiu e fez consignar do preâmbulo da sua própria constituição do seu próprio documento constitutivo que o terrível conflito mundial que se abatera sobre a humanidade não teria sido possível sem a negação dos princípios democráticos da igualdade da dignidade e do respeito mútuo entre as pessoas e sem a vontade de substituir tais princípios explorando os preconceitos e explorando a ignorância pelo dogma da desigualdade dos homens e das raças é interessante senhor presidente que os autores quando buscam entender como se construiu em nosso país o direito e a luta pela conquista do direito à igualdade racial esses autores procuram a partir de alguns estudos como aquele de Antônio Sérgio Guimarães e Deadward Teles procuram distinguir cinco períodos históricos muito claros e eu afasto aqui é claro os períodos que antecedem o século XX pois aí havia apenas a figura da pessoa branca da pessoa caucasiana uma vez que as pessoas negras eram tratadas juridicamente como se fossem simples res meras coisas não sujeito de direitos mas objeto de direitos mas a partir do século XX do início do século XX nós podemos na verdade distinguir cinco períodos históricos o primeiro é o da ideia explícita da supremacia branca início jovem início do século XX a seguir vem a ideia da democracia racial nos anos 30 e 40 posteriormente o reconhecimento das desigualdades das iniquidades de índole racial nas décadas de 50 e 60 posteriormente a retomada do mito da democracia racial nos anos 60 e 70 e finalmente dos anos 80 em diante a denúncia do racismo é curioso observar que o Brasil incorporou em 69 em pleno regime militar a convenção incorporou seu direito interno a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial uma convenção celebrada aberta em Nova York a assinatura dos estados e assinatura para o Brasil em 66 mas incorporação formal ao sistema de direito positivo como sabemos o governo em 1969 e essa convenção estabeleceu no seu artigo 9 um compromisso impôs aos estados partidos um compromisso inclusive ao Brasil em que subscreveu esse importante instrumento internacional os estados partes comprometem-se a apresentar ao secretário geral para o exame do comitê um relatório sobre as medidas legislativas judiciárias administrativas ou outras que tomarem para tornarem efetivas as disposições da presente convenção como salientou em seu doutíssimo voto o eminente ministro Ricardo Lewandowski quer dizer o fundamento das próprias ações afirmativas reside também nesta convenção que claramente se refere a elas delineando-lhes a função ou papel mas estabelecendo-lhes um vínculo de necessária temporariedade tal como ressaltado pelo nosso eminente relator mas eu faço observação essa observação a propósito do artigo humano que impôs esse dever de apresentar um relatório e por quê? porque curiosamente o Brasil que incorporou em 1969 ao seu direito interno essa convenção de 1966 o Brasil me deu o seguinte em 70 em pleno governo militar governo Médici cumpriu essa obrigação devendo indicar portanto aspas devem apresentar aspas um relatório sobre as medidas legislativas judiciais administrativas e outros que tomarem para tomarem efetivas as exposições dessa convenção que convenção? convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial pois bem nesse relatório de 70 apresentado pelo Brasil a esse comitê o que disse o Itamaraty? o que disse o nosso ministério das relações exteriores disse o seguinte e eu reproduzo textualmente o que constou desse documento formal oficial do ministério das relações exteriores do Brasil aspas tenho a honra de informar isso o Itamaraty dirigindo-se ao comitê previsto nesta importante convenção internacional tenho a honra de informar que como não há discriminação racial no Brasil como não há discriminação racial no Brasil não há necessidade de tomar quaisquer medidas esporádicas de natureza legislativa judicial ou administrativa para segurar a igualdade de raças no Brasil e a professora e estudiosa doutora Daniela Icaua tantas vezes mencionada pelo ministro relator neste trabalho em que ela analisa precisamente o tema de que se ocupa agora o Supremo Criminal Federal intitulado ações afirmativas direito à igualdade racial diz a doutora Daniela fazer esta observação interessante nas seis páginas do relatório deste relatório em que se relatou nada a relatar o governo brasileiro explicitou a amicabilidade das relações interraciais no Brasil assim como o crescimento da miscigenação estudiosos do racismo no entanto que desacreditaram a ideologia da democracia racial no âmbito político estavam no exílio tal como ocorreu com a Dias do Nascimento Florestan Fernandes Guerreiro Ramos Otávio Iani e Fernando Henrique Cardoso então nota-se que nesse processo de construção nesse processo de construção do direito à igualdade racial no Brasil esses vários períodos históricos demonstram claramente a maneira como o Estado brasileiro na verdade se comportou é claro que há uma são inassimiláveis as experiências não há como assimilar a experiência brasileira nesse domínio à experiência norte-americana eu pessoalmente vivi nos Estados Unidos antes estudei lá antes do advento da lei de direitos civis de 2 de julho de 1964 e vivi com uma família branca homo-saxônica republicana e protestante muito bem família wasp e frequentei escola a escola pública que eu frequentei era totalmente segregada a escola pública era segregada os templos religiosos que eu frequentei especificamente o templo presbiteriano e o templo católico eram também segregados restaurantes segregados os ônibus com os negros ocupando a parte inferior desses veículos e e uma clara e uma clara incorporação dessa visão terrível ao próprio sistema institucional lá de gente nesse estado em que eu vivi no sul dos Estados Unidos e abrangido pela própria noção de Deep South portanto aquele sul profundo conservador o casamento interracial era considerado um ato criminoso pelas leis do estado uma vez que lá os estados não sabermos podem legislar sobre o direito penal e portanto havia a incriminação do casamento interracial é claro que posteriormente ainda no final da década de 60 sobre a corte dos Estados Unidos no caso Loving versus Virginia que também é um estado do sul dos Estados Unidos entendeu que a lei do estado da Virgínia que proibia os casamentos interraciais e os incriminava portanto como infrações penais essa lei estadual era incursional porque feria feria um princípio básico que embora não constante da condição dos Estados Unidos da América que é de 1787 entrega o corpus constitucional daquele estado faz parte da própria declaração de independência entendeu-se nesse julgamento da Suprema Corte em 1967 que a lei estadual que encaminhava os casamentos interraciais era uma lei que feria um direito básico de qualquer pessoa o direito à busca da felicidade e isso é importante porque representou ainda no período em que presidiu aquela corte período que vai de 1953 a 1969 o Chief Justice Earl Warren entendeu-se o país deu passos significativos não é por outro motivo que eu me entre no início Joaquim Barbosa esse é um livro que eu adquiri para leitura antes mesmo sua excelência dá-nos a honra de integrar o Supremo Tribunal Federal mas o ministro Joaquim Barbosa nesta hora que é de 2001 analisa a experiência norte-americana e indica o direito como um instrumento de transformação social e o papel decisivo do poder judiciário não fora o ativismo judicial o ativismo judicial da Suprema Corte dos Estados Unidos e muitas conquistas no âmbito dos direitos civis muitas conquistas não teriam sido obtidas o ministro Joaquim Barbosa mencionou uma decisão fundamental aquilo que os americanos chamam de landmark decision foi exatamente o caso Brown versus Board of Education que é o departamento de educação de Topeka no estado de Kansas o que aconteceu naquele caso até então havia um precedente terrível na jurisprudência norte-americana com o apoio da Suprema Corte dos Estados Unidos uma decisão que a Suprema Corte proferiu em 1896 no caso Plessis versus Ferguson e ali consagrou-se a doutrina profundamente injusta imerentamente inconstitucional do separate but equal separados porém iguais quer dizer estabelecimentos separados porém iguais isso eu presenciei quando vivi lá quer dizer bares restaurantes com aquela tabuleta no negros allowed não se permite a presença de negros isso nesse estado do sul onde eu vivi era algo que se constatava diariamente pois bem a Suprema Corte em 1854 reverte esse precedente esse precedente que já superado há mais de 50 anos e reconhece que a fórmula iguais mas separados é inerentemente injusta e inconstitucional porque discriminatória mas isso foi possível graças a prática de ativismo judicial graças a uma atuação contra majoritária da Suprema Corte dos Estados Unidos e nem se fale que a ideia de função contra majoritária está associada a números não o conceito de minoria não é um conceito apenas numérico é um conceito que se apoia na noção de vulnerabilidade e muitas vezes e muitas vezes nós temos no próprio Brasil a experiência das discriminações de gênero as mulheres superam em número os homens em nosso país quer dizer aritmeticamente não constituiriam um grupo minoritário mas são um grupo vulnerável e por isso esse grupo vulnerável merece o amparo da Suprema Corte quando a Suprema Corte desempenha um papel que é íncito que é natural que é inerente a qualquer tribunal investido de jurisdição constitucional qual seja a função contra majoritária e é pelo exercício da função contra majoritária que muitas vezes decorre da prática moderada de ativismo judicial que se dá consequência à própria noção material de democracia constitucional e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui reconhecendo reconhecendo que o ato objeto de impugnação neste procedimento de controle abstrato de constitucionalidade é um ato que se ajusta que se ajusta ao texto superior da constituição da república e mais do que isso revela estrita conformidade estrita conformidade ao que estabelecem os os as declarações internacionais e os documentos internacionais por cuja efetivação o Brasil assumiu um claro e irrenunciável compromisso o modelo institucional de ações afirmativas vistas as ações afirmativas como instrumentos de implementação de mecanismos compensatórios destinados a concretizar no plano material o direito da pessoa dever e deter a sua igualdade protegida contra práticas de discriminação étnico-racial ajusta-se precisamente ao que dispõe esses instrumentos normativos impregnados de inquestionável fundamentalidade na verdade as políticas públicas tem na prática das ações afirmativas um poderoso e legítimo instrumento impregnado de eficácia necessariamente temporária destinado a conferir efetividade a dar sentido e consequência aos próprios objetivos de realização plena da igualdade material e sob esse aspecto tal como salientado no doutíssimo voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski o ato impugnado ao estabelecer um prazo de dez anos após cujo decurso haverá então uma reavaliação das consequências e dos resultados obtidos na verdade o ato ajusta-se com absoluta fidelidade ao que estabelece o artigo segundo número dois da convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas da discriminação racial depois desse importante instrumento de direito internacional público haver dito que os estados partes tomarão se as circunstâncias o exigirem nos campos social econômico cultural e outros as medidas especiais e concretas para para assegurar como convier o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a esses grupos com o objetivo de garantir-lhes em condições de igualdade o pleno exercício dos direitos do homem e das liberdades humanitárias depois de haver proclamado e dado a base normativa no pleno internacional dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro para a formulação de políticas públicas que tem nas ações afirmativas esse poderoso instrumento é claro que o sistema de reserva de vagas não é ou nesse sistema não se exaure o modelo institucional das ações afirmativas as ações afirmativas quer dizer as políticas públicas que se pautam pelas ações afirmativas podem também valer-se de outros meios que não necessariamente esse apenas mas nós temos que considerar aí também a questão da autonomia das universidades que embora no passado fundada antiga lei de diretrizes e bases da educação nacional editada ainda no início do governo João Goulart durante o regime parlamentar se não me engano mas hoje constitucionalizou-se constitucionalizaram-se as diversas dimensões nas quais se projeta o próprio conceito de autonomia universitária como você vê claramente do que dispõe o artigo 207 da constituição da república mas enfim o que é que diz esta convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial ao cuidar ao legitimar a prática das ações afirmativas estabelece a sua necessária temporariedade proclamando tal como lembrou o eminente ministro relator que essas medidas não deverão em caso algum ter a finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais depois de alcançados os objetivos em razão dos quais foram tais medidas tomadas e no caso essa essa cláusula da convenção internacional foi também integralmente adotada eu entendo em matéria de direitos básicos da pessoa humana que as convenções internacionais que os proclamam tem natureza e estatura constitucional é claro que essa é uma questão que essa corte decidiu mas que ainda não está definitivamente decidida e julgada porque nos casos em que examinamos esse problema foi o problema do depositário infiel na verdade houve cinco votos a quatro o ministro Gilmar Mendes sustentou a tese da supra legalidade dos tratados internacionais de direitos humanos eu pessoalmente sustentei a tese revendo manter a posição minha eu sustentei a tese da constitucionalidade e tive a honra de ser acompanhado por mais três outros ministros desta corte portanto há quatro votos reconhecendo o caráter constitucional e cinco votos reconhecendo a natureza supra legal mas infraconstitucional o ministro Joaquim Barbosa não estava presente nesse dia portanto um voto ainda a ser proferido o ministro Marco Aurélio relator de um desses processos entendeu que não precisava discutir essa matéria pois a ele bastava aplicar o princípio da especialidade e em função disso ele resolvia aquele conflito mas de qualquer maneira hoje nós temos então dois ministros que não se pronunciaram especificamente sobre esse tema além agora da eminente ministra Rosa Weber que sucede a ministra Edwin Grace que me acompanhou ao sustentar a tese da natureza eminentemente constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos mas de qualquer maneira são esses os temas que foram magnificamente examinados analisados considerados pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski que deu a solução que se esperava em absoluta harmonia com o texto supremo da lei fundamental da república e com os compromissos que o Brasil assumiu na esfera internacional notadamente ao subscrever aqueles importantíssimos instrumentos que explicitam o repúdio total ao racismo e a quaisquer outras práticas de discriminação étnico-racial assim senhor presidente eu com essas considerações mas enfim o meu voto mais completo será anexado aos autos eu também julgo improcedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e por isso mesmo acompanho integralmente o douto voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski obrigado a vossa excelência também eu antecipo o meu voto eu acompanho o magnífico voto lapidar voto modelar do ministro Ricardo Lewandowski sua excelência nos contemplou com o exame rigorosamente constitucional da matéria porque sub-equacionar a causa rigorosamente nos marcos da própria constituição federal submeteu a lei questionada portanto ao crivo ao teste de constitucionalidade e a lei passou por esse teste brilhantemente cumprimento sua excelência e eu também digo apenas a título de fundamentação que a política pública e portanto estatal de justiça compensatória chamada de política pública afirmativa ou política pública restaurativa ou política pública compensadora ou de desvantagens historicamente sofridas por determinados segmentos sociais é uma política abonada pela constituição que decola a arranca da constituição federal e se caracteriza como instituto jurídico essa política pública afirmativa ou compensatória ou restaurativa ou reparadora é uma figura de direito constitucional antes de tudo é um instituto jurídico constitucional eu também como fez a ministra Rosa Weber como fez o ministro Lewandowski em especial eu também lia atentamente os fundamentos da argüição de descumprimento preceito fundamental embora louvando a qualidade do trabalho que nos foi apresentado como petição inicial eu me convenço exatamente do contrário cada um dos fundamentos aportados naquela petição cada um deles é sob uma interpretação constitucional que me parece data vênia mais rigorosa tecnicamente mais acertada cientificamente ou dogmaticamente cada um daqueles fundamentos só confirma a validade da lei e por consequência a constitucionalidade da política pública vou singularizar ali naquele documento legislativo consubstanciado curioso é que a essa conclusão se chega também fez o ministro Lewandowski a partir do preâmbulo da constituição aliás eu quero dizer que segundo lembrou ontem o ministro Ricardo Lewandowski já havíamos sua excelência esteve comigo na primeira turma em 13 de 11 de 2007 assentado a constitucionalidade de políticas públicas reparatórias e o fizemos disse bem o ministro Lewandowski a partir de uma situação de deficiente físico tratava-se de uma pessoa que perderam um dos olhos e que dispõe apenas de visão monocular e nós dissemos que a vaga para concurso público então reservada para essa pessoa tinha base constitucional sim e também quando pude votar o pedido hoje se encontra sob o exame do ministro Joaquim Barbosa que pediu vista quando votei na ação direta de inconstitucionalidade 3330 do Distrito Federal ela é de 2 de 4 de 2008 eu também segui o mesmo itinerário metodológico conclusivo do ministro Lewandowski claro que sem o brilho de sua excelência que hoje no exame ainda mais esférico sua excelência nos deleitou nos regalou uma aula magistral de direito constitucional mas ali naquela oportunidade eu já fazia uma distinção ministro Lewandowski a partir do próprio preâmbulo da constituição entre entre ação afirmativa social e ação afirmativa racial ou cotas sociais e cotas raciais é que a constituição distinguiu as coisas desde o preâmbulo a constituição no preâmbulo diz que o nosso estado democrático tem por um dos seus conteúdos o bem-estar claro que é bem-estar físico bem-estar material a incorporar o desfrute de direitos sociais elementares como educação saúde habitação transporte etc ou seja nossa constituição com o valor objetivo do bem-estar já se preocupava desde o seu preâmbulo com distribuição de riqueza com distribuição de patrimônio e renda sem o que não se tem aquele bem-estar material de que falava Santo Agostinho palavras de Santo Agostinho sem o mínimo de bem-estar material não se pode sequer servir a Deus mas a constituição não se satisfez não se contentou com assegurar o bem-estar material ou direitos sociais aos indivíduos aos seres humanos a constituição foi a lei foi a lei e partiu para a afirmação de uma sociedade fraterna que é justamente um plus em relação ao social é uma sociedade disse a constituição fraterna pluralista e sem preconceitos aliás as coisas se imbricam não é ministro são conceitos conjugados ali onde não há preconceito há a afirmação do pluralismo ali onde o preconceito dá as cartas se derrui se nega o pluralismo ou seja a ideia de preconceito um conflito democrático ostensivo com os valores que a constituição proclama como essenciais e fundamentais a própria estruturação do estado democrático de direito definindo tais valores como necessários à consecução dos altos objetivos da república os valores da fraternidade da solidariedade e que são valores vitais na própria compreensão desse tema é interessante exatamente como a constituição enlaçou as coisas sociedade para ela sociedade ideal civilizada política e juridicamente avançada é uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos e esse discurso se fez na perspectiva histórica ou histórico cultural do Brasil atenta a constituição a nossa realidade preconceituosa a constituição a meu sentir se louvou uma verificação numa constatação no ponto de partida da nossa constituição ali no ponto empírico de elaboração constitucional o que havia um estado genérico e persistente de desigualdades sociais e raciais a desequilibrar o país na perspectiva do que a constituição desejava também e proclamou a harmonia a solução pacífica dos conflitos isso na ordem interna e na ordem internacional ou seja o preconceito nosso é histórico ele é perpetrado pela nação brasileira desde preconceito racial desde o segundo século o início do segundo século da nossa colonização e a constituição é uma obra da eu vou incorrer num cacofato mas é inevitável da nação não tem como contornar essa cacofonia e o que é a nação produtora da constituição a nação é uma realidade permanente que ata a ancestralidade a coetaneidade o contemporaneidade e a posteridade a nação é como um rio o rio é um só rio da nascente a força a nação é uma só nação da primeira geração a última geração não vale esse argumento de que estamos pagando pelos pecados dos nossos ancestrais não é a nação é multigeracional o que fez uma primeira geração pode ser revisto pela segunda pela terceira pela quarta pela atualíssima geração tudo é uma coisa só por isso que Renan proclamou a nação é uma alma a nação é um princípio espiritual para dar conta da sua atemporalidade então quem não sofre preconceito de cor em função da cor da pele já é beneficiário já leva uma enorme vantagem comparativa já se posiciona na escala social em situação vantajosa o fato de não sofrer preconceito já significa desfrutar de uma situação favorecida negada a outros então de fato as coisas as coisas se imbricam aquele que sofre preconceito vamos ficar no preconceito racial internaliza a ideia inconscientemente claro outras vezes não altivamente consegue reagir de que a sociedade o vê como um desigual por baixo e o preconceito quando se generaliza e persiste no tempo se alonga como é o caso do Brasil diversos séculos ele vai fazer parte das relações sociais de base que são aquelas relações sociais que definem o perfil de uma sociedade o caráter de uma sociedade então as nossas relações sociais de base não são horizontais são hegemônicas e portanto verticais há pessoas que se sentem superiores os que não sofrem preconceitos eles nem se sentem iguais por cima eles se sentem superiores o substantivo igualdade só faz sentido para quem é desfavorecido nunca houve necessidade de constituição para proclamar a igualdade como valor de sorte a beneficiar os hegemônicos nunca houve necessidade de constituição a igualdade só foi proclamada como valor constitucional para proteger e até favorecer conforme explicarei já os desfavorecidos o poder executivo nunca precisou de constituição os brancos em matéria de discriminação de gênero nunca precisaram de constituição os heterossexuais nunca precisaram de constituição absolutamente agora imaginemos as desigualdades no próprio âmbito das desigualdades convenhamos um ser humano negro mulher pobre deficiente físico homossexual idoso analfabeto é uma desigualdade potencializada turbinada que leva as pessoas numa dimensão macro vítimas desse preconceito remitente a internalizar um sentimento de baixa autoestima e quando o sentimento de baixa autoestima é generalizado esgaça o tecido da própria coesão nacional e o país se instabiliza no plano da harmonia perigosamente porque é desarmonia o preconceituoso ele não é só um obtuso do ponto de vista racional lógico porque preconceito é pré conceito é um conceito prévio não extraído ou autorizado não extraído da realidade ou autorizado pela realidade mas imposto a realidade a ferro e fogo de um sectarismo de um obscurantismo de uma crueldade uma expressão dessa de quem nós de uma obtusidade córnea pois é obtusidade córnea além de de um preconceituoso ser um obtuso ele é um obscuro do ponto de vista da do crescimento interior da espiritualidade do humanismo da solidariedade humana e ele é um hedonista é um utilitarista ele é um aproveitador ele tira vantagem econômica social do preconceito é por isso que o preconceito se mantém assim renitentemente durante tanto tempo então a nossa constituição no seu preâmbulo já é um sonoro não ao preconceito porque sabe que o preconceito sobretudo o racial instabiliza temerariamente a sociedade brasileira impede que vivamos em comunhão em comunidade na comunidade é de comum unidade é a própria constituição que a partir do preâmbulo faz essa separação do social e do fraternal não se contentou com o social foi ao fraternal porque o social promove a inclusão material econômica financeira patrimonial muito bem mas o fraternal promove uma integração possibilita a fraternidade que todas as pessoas transitem em igualdade de condições ao menos aproximativamente pelos espaços institucionais que a sociedade se compõe escola família empresa igreja repartição pública e por desdobramento condomínio clube sindicato partido as pessoas tem que transitar por esses espaços institucionais que a sociedade se compõe com o mesmo desembaraço com o mesmo respeito sob pena de desagregação social nacional no nosso caso e esses esse embaraço essa dificuldade maior muitas vezes essa humilhação que certos setores experimentam ao longo da história cumulativamente como os índios as mulheres os homossexuais os negros os portadores na linguagem da constituição de deficiência física ou mental eles também passam a ser discriminados não só nos espaços institucionais mas nos espaços físicos de aglomeração humana shopping por exemplo certo ou clubes já falei dos clubes feiras livres mas é institucional espacial agora curioso também é que nós estamos discutindo isso em 2012 doze e Joaquim Nabuco que morreu em 1910 não é ministro em 1910 e nasceu em acho que 1829 dois anos depois de Castro Alves eu quero crer que sim 1820 eu tenho aqui ele era contemporâneo do Barão do Rio Branco ele foi contemporâneo do Barão do Rio Branco em 1845 o Castro Alves não viu a abolição da escravatura não chegou a vê-la mas o pernambucano Joaquim Nabuco contra as iniquidades sem dúvida curioso é que esses homens eles tinham perfeita noção como Nabuco de que a abolição da escravatura era apenas um passo era apenas o início de um processo por quê porque no imaginário coletivo branco ou de predomínio dos valores dos brancos as sequelas da escravidão elas se prolongariam no tempo e eu eu quero crer que eu separei aqui uma coisa interessante do Joaquim Nabuco deixe-me ver em que ele dizia exatamente isso que a abolição da escravatura era apenas um ponto de partida não era jamais um ponto de chegada como disse certa feita o imaginário coletivo a cultura é uma segunda natureza assim como o hábito a vida de cada um de nós é uma segunda natureza coletivamente falando a cultura é uma segunda natureza e não é fácil romper com a cultura e nesse caso essa dificuldade de rompimento de uma cultura racista se dá em desfavor dos negros Castro Alves então ele parecia lá nos seus versos antecipar o sentido da nossa constituição federal porque ele falava de preconceito exatamente como fala a nossa constituição 1849 1849 e morreu em 1910 Castro Alves morreu em 1871 e nasceu em 1827 só viveu 24 anos isso e Castro Alves naquele poema navio negreiro todos conhecem mas ele se revoltava tanto em ver a bandeira do Brasil tremulando na gávea a bandeira do Brasil tremulando na gávea de um navio negreiro não é que ele disse assim auriverde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança auriverde pendão da minha terra estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança aí vem essa parte antes te houvessem roto na batalha e servires a um povo de mortalha e vem o arremate de um puro humanista fatalidade atroz que a mente esmaga extingue nesta hora o briga imundo o trilho de que columba abriu na vaga como um íris no pélago profundo mas a infâmia demais da etérea plaga levantais os heróis do novo mundo andrada arranca este pendão dos ares colombo fecha a porta dos teus mares ora na constituição ministro Celso de Meno é preciso distinguir raça de racismo a constituição fala de raça numa única vez no inciso quarto do artigo terceiro promoveu o bem de todos sem preconceito de cor de sexo de idade de origem de raça mas como fala nesse mesmo dispositivo sem preconceito de raça e de cor é lógico que a interpretação só pode ser preconceito de raça não é preconceito de cor preconceito de raça a constituição usou para impedir que segmentos humanos não negros por exemplo os ciganos os judeus para impedir que segmentos humanos não negros fossem vítimas de esses segmentos para impedir que eles fossem vítimas de preconceito mas acontece que a constituição não falou mais de raça até porque cientificamente só há uma raça humana não há raças humanas isso também já está comprovado o genoma o genótipo humano o gênero humano pronto aí a constituição deixou de falar de raça e passou a falar de racismo inclusive para criminalizá-lo para criminalizar o racismo e para e para qualificá-lo por um modo tão de repúdio de excomunhão que o nivelou nos seus efeitos danosos deletérios ao terrorismo está lá no artigo 4º repúdio ao terrorismo e ao racismo pelos males que o racismo causa até a dignidade do país internamente no conceito externo e aí racismo já é uma figura de direito usada pela constituição para proibir as duas coisas para proibir o preconceito contra certos agrupamentos humanos que se caracterizam por um modo incomum historicamente considerando mais o sangue do que mesmo o território onde esses agrupamentos eventualmente se encontrem conforme eu disse dos ciganos e dos judeus notadamente a constituição passou a usar racismo tanto para proteger esses grupos como e sobretudo para proteger a comunidade negra as pessoas portadoras da cor negra foi o objetivo claro da constituição explícito porém a constituição no que fez muito bem não se contentou não se contentou com proibir o preconceito foi muito além a constituição entendeu que uma política punitiva repressiva sancionatória vedatória do racismo era necessária essa política mas não era suficiente era preciso promover os nossos irmãos negros que historicamente acumularam desvantagens perseguições humilhantes ignominiosas por isso que a constituição separa o social do fraternal e diz em todas as letras para quem quiser conferir a constituição diz que já no artigo terceiro inciso terceiro diz que são objetivos fundamentais da república federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais aqui é o constitucionalismo social a exigir do estado o dispêndio de recursos o desembolso de recursos financeiros para encurtar distâncias sociais e também promover os segmentos sociais desfavorecidos mas a constituição abriu um outro dispositivo para separar o social do racial é o de número quatro promover o bem de todos sem preconceito de origem raça sexo e aí vem então a constituição mas não ficou nisso não a constituição quis mesmo cotas sociais diferentes de cotas raciais é só ler o artigo 23 e é uma imposição normativa a todos os entes da federação brasileira diz a constituição é competência comum e competência aqui é dever da união dos estados do distrito federal e dos municípios número 10 combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização muito bem promovendo a integração social dos setores desfavorecidos ou seja combater as as causas da pobreza mas não só isso os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos integração social aqui ganha o sentido técnico de integração comunitária o que o estado o que a constituição está dizendo é que historicamente há desigualdades nas desigualdades desfavorecendo os negros pois é preciso que haja um plus da política pública promocional então é preciso que haja uma política pública diferenciada no âmbito das próprias políticas públicas o discurso da constituição é coerente é de reforço se historicamente há desigualdades nas desigualdades atualmente tem que haver políticas públicas no âmbito das políticas públicas as primeiras correspondendo a um plus não basta proteger é preciso promover elevar fazer com que os segmentos ascendam e a constituição também foi coerente em matéria de desigualdade o desigual por cima não é rebaixado pela constituição o desigual por baixo é que é elevado não há descenso há ascenso ou acesso é também da lógica da constituição aqui ou lá os setores desfavorecidos com políticas públicas de promoção que é mais do que de proteção que é mais do que de tutela é como eu estou lendo aqui o inciso de número 10 bem eu teria muitas outras coisas para falar até porque eu trouxe dois votos escritos até um com base no habeas corpus de que falei foi citado pelo ministro Lewandowski e outro na Adin 33 30 mas eu acho que o que já foi debatido a partir do magnífico voto do ministro Lewandowski já é suficiente eu apenas terminaria só para confirmar o espírito da própria constituição que usou a palavra raça no sentido coloquial ou seja histórico cultural e não científico e não de ciência natural e usou racismo também no sentido coloquial proverbial de acordo com a nossa praxis os nossos costumes desfavorecedores dos negros Bacir Ribeiro disse o seguinte a característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não incide sobre a origem racial das pessoas mas sobre a cor da pele em um povo brasileiro editora companhia das letras página 225 é nesse contexto brasileiro de multirracialidade para além da cor da pele porque também pega aqueles segmentos aqueles povos que tem características histórico culturais inconfundíveis que a constituição deve ser interpretada e quanto ao conceito de discriminação eu volto a dizer discriminação para a nossa lei maior é diferenciação mas diferenciação em um único e inequívoco sentido aquele tipo de diferenciação que marca ou isola negativamente certas pessoas que diminui a autoestima delas que faz incidir sobre elas um juízo depreciativo aprioristicamente formulado porque traduzido num pré conceito num conceito prévio que se pretende impor a realidade em outras palavras discriminar ou preconceitualizar é conferir a uma dada pessoa um tratamento humilhantemente desigual nela introjetando um sentimento de inata hipossuficiência é dizer forçando-a a entretecer de modo menos obsequioso quando não grosseiro de todo ou até ostensivamente indigna ou até ostensivamente indigno as chamadas relações sociais de base que eu volto a dizer são aquelas que definem o perfil de toda uma sociedade por isso que a constituição sentou praça mesmo como também disse o ministro Lewandowski do seu propósito de ir muito além da proibição da discriminação muito além de erguer paliçadas defensivas em torno dos dos discriminados a constituição legitimou toda a adoção de políticas públicas para promover os setores sociais histórica e culturalmente desfavorecidos é de rigor constitucional proclamar que as políticas afirmativas têm embasamento na constituição de 1988 são políticas afirmativas de que afirmativas do direito que tem todos os seres humanos a um tratamento igualitário ou igualitariamente respeitoso atencioso obsequioso a cor da pele é como o gênero que se porte ou a origem de nascimento a origem geográfica de nascimento a cor da pele é um acidente faz parte das tramas do acaso ninguém tem mais ou menos merecimento ninguém é mais ou menos ético ninguém é mais ou menos dotado de caráter pelo fato de ser o sulista o nordestino o homem o mulher o branco o índio o negro absolutamente a constituição proíbe esse tipo de discriminação com base num critério de acidente apenas decorrente das tramas mesmas do acaso agora o todo constitucional sobretudo a sua densa sexologia de não discriminação e de proclamação da igualdade naquele sentido aristotélico e também retomado por Rui Barbosa toda a política de de promoção racial que se dote de 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 proporcionalidade e de razoabilidade deita raízes repousa no regaço da constituição brasileira a unidade o princípio da unidade da constituição chancela as políticas públicas de promoção racial são ações afirmativas da intrínseca da inata dignidade de todo ser humano independentemente da cor de sua pele são políticas afirmativas desse direito de transitar com o mesmo desembaraço pelos espaços volta a dizer institucionais ou até espaciais de que a sociedade se compõe assim é que se constrói uma nação assim é que se constrói com dignidade uma nação a partir desta decisão ministro Lewandowski o Brasil e a partir deste supremo tribunal federal que tem vitalizado a constituição que tem tirado a constituição do papel que tem dado a constituição de 1988 uma interpretação humanística porque ela é uma constituição humanística a partir desta decisão ministro Lewandowski tão magistralmente conduzida por vossa excelência o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha é como voto e proclamo resultado por favor peço peço o que o resultado bem o tribunal pela unanimidade dos seus membros e nos termos do voto do relator ministro Ricardo Lewandowski rejeitou as preliminares de cabimento da arguição e de sua conexão com a DIN 3197 no mérito após o voto do senhor ministro Ricardo Lewandowski relator julgando totalmente improcedente a arguição sua excelência foi acompanhada no mérito pela unanimidade dos ministros da casa no sentido portanto da improcedência da ação é a proclamação do resultado agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão agradeço a presença